Será realizado amanhã em Rio Preto o primeiro bazar em prol do projeto Aquarela, mantido pelo Centro Social Estoril. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Egberto Caliani. Esse bazar está imperdível porque tem peças, roupas, calçados e acessórios entre R$ 10,00 e R$ 80,00 e 90% desses produtos são novos, pois foram doados por empresários da cidade. Eles vão beneficiar o projeto Crianças que são atendidas pelo Centro Social do Parque Estoril. Ao meu lado está a Thaís de Paula Sottini, que é voluntária, é empresária, está ajudando a arrecadar essas roupas, porque tem essas crianças que precisam do projeto Aquarela. Sim, olá pessoal, estou aqui representando o Centro Social do Parque Estoril, que existe há mais de 50 anos aí na nossa cidade de São José do Rio Preto. E um dos projetos do Centro Social é o projeto Aquarela, que a gente atende 40 crianças no contraturno escolar. Então esse bazar está acontecendo, toda essa movimentação em São José do Rio Preto, é pra gente arrecadar fundos pra gente manter esse projeto todos os dias, né, e atender 40 crianças. E futuramente a gente aumentar o número de crianças atendidas, porque lá essas crianças elas chegam, elas almoçam, elas têm atividades durante todo o dia, tem aula de música, aula de inglês, reforço escolar, judô, e depois elas lancham e vão pra casa. Então, nós estávamos com esse projeto fechado na pandemia, e aí aconteceu essa ideia, conversei com o manezinho, né, que é o famoso manezinho do Centro Social, vamos fazer um bazar pra gente arrecadar fundos e trazer essas crianças de novo pro projeto. E aí é o que vocês estão vendo aí, a cidade toda movimentando, muitos amigos ajudando, muitos empresários da cidade doando roupas, doando financeiramente, então é assim, um movimento do bem mesmo. E parece que tem muita coisa de grife por preço baixo, é verdade? Sim, nós temos roupas aqui, 99% das roupas estão na etiqueta, e temos, estamos sabendo aí que tem sacoleiras da região inteira que vão vir pra cá amanhã pra comprar roupa, pra revender, por conta do valor estar muito baixo. Que horas vai ser esse bazar aqui no Bifê Marisa Abud? Amanhã estaremos aqui no Bifê Abud, vamos abrir as portas às 10 horas da manhã, e ficaremos até às 19 horas. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Bifê Marisa Abud fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 3820, de São José do Rio Preto, Egberto Caliani. Tá ok, obrigado Egberto, vamos ajudar lá, né? Muito bacana, parabéns ao pessoal aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.